Olá, minhas delicinhas da internet! Hoje eu vou conversar um pouco sobre o surto coletivo que teve em Recife, que afetou mais de 25 alunos, né? Eles voltaram às aulas, uma aluna começou a passar mal e aí teve aquele efeito meio que manada, sabe? Os alunos começaram a surtar, literalmente, e ter reações físicas, né? Falta de ar, o coração muitas vezes batendo mais rápido, inclusive várias ambulâncias foram chamadas para o local e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Analisando no contexto que a gente está vivendo no momento, a gente acabou de sair de uma pandemia, quer dizer, a gente ainda está vivendo, né, de uma certa forma, a pandemia, os resquícios dela, pelo menos, mas a gente saiu de um momento muito delicado, onde os alunos sofreram muito, alunos, crianças, né? Sofreram muito porque ficaram dentro de casa, né? E agora tem toda aquela expectativa da volta às aulas, isso causa muita ansiedade nas crianças, nos adolescentes, né? Então, essa ansiedade, se não for bem administrada, pode vir a acontecer algo catastrófico, que foi o que aconteceu nessa escola, né? Onde teve esse surto coletivo. Veja bem, a gente está falando de surto coletivo. Isso é algo até, digamos assim, inédito, né? Aqui nos Estados Unidos é até mais comum, né? Lá eles não só surtam, como muitas vezes matam aquela morte em massa, né? De um aluno levar uma arma para a escola e matar todo mundo, enfim. Mas aqui no Brasil, confesso que você não disse, você mexeu um pouco comigo, porque isso reflete, como eu falei, a questão da pandemia, reflete o contexto que a gente está vivendo, também o contexto social de incertezas, né? A gente está vivendo um momento político delicado. Tudo isso afeta, porque o desemprego vai afetar o adolescente. É aquele efeito dominó, né? Uma coisa vai levando a outra. E muitas vezes são pessoas que estão em fase de desenvolvimento, que estão ainda formando, né? Inclusive as questões emocionais. E às vezes não dá. Ela não consegue lidar com todos os pratinhos que ela tem que equilibrar e acaba caindo um prato ou vários pratos ao mesmo tempo, né? Então, uma coisa para a gente refletir, né? Cuidar dos nossos adolescentes, das nossas crianças, em qualquer sinal de... A ansiedade, se moderada, é algo positivo, né? Porque, de uma certa forma, a ansiedade nos move, né? Agora, se em excesso... Como tudo na vida, né, gente? O equilíbrio é fundamental. Se em excesso, ela causa desastres, né? Como o que aconteceu lá. Então, para a gente evitar isso, é... Conversar com os adolescentes, acolher nesse momento de volta, querendo ou não, volta às aulas, né? Acompanhar essa transição, né? Porque para o aluno também foi difícil, porque ele estava há muito tempo em casa e agora está tendo que lidar com novas mudanças, novas cobranças, né? Então, ele sente esse impacto, né? Tem gente que tem até fobia social, tem fobia de ver muita gente. Às vezes, está numa sala de aula cheia de gente. Para ela, é sufocante. Então, é uma série de cuidados aí que a gente tem. E, sempre, viu algum comportamento diferenciado? Leve essa aluna, esse estudante, esse adolescente, para um profissional qualificado, porque ele vai cuidar e vai aplicar técnicas que vão ajudar essa criança, esse adolescente, a lidar com essa ansiedade e a lidar também com essa mudança, né? Com essa questão aí que assombra muita gente, que dá medo, né? A gente está vivendo numa época, gente, nunca antes vivida. A gente nunca teve, nas últimas décadas, uma pandemia dessa magnitude, né? Isso mexe com a gente. Mexe, porque até... Eu sou uma pessoa que sou bem estruturada emocionalmente, vem também o medo, né? E se algum familiar meu falecer, e se eu morrer, enfim... A gente teve que lidar com muitos medos, né? É natural que um adolescente tenha essa resposta, muitas vezes, assim... Se eu te falecer, né? É, é verdade. Então, é isso. É isso que eu queria falar. E vocês de casa, o que você achou desse surto coletivo? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like maroto, porque eu adoro likes. Um beijão. Se cuidem, se cuidem muito. Procurem ajuda, assim que... Considerar que é necessário. E é isso. Um beijão. Bem grandão nesse coração de gajo. Até a próxima. Tchau!